Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai acontecer, eu já vi isso, eu já vi isso, vai dar certo. Fala galera, aqui quem fala é o Pox, como é que é quinta-feira temos uma série tão aguardada por vocês. E galera, deixa eu só fazer uma explicaçãozinha, porque tá em horário diferente hoje, tá saindo às 10 horas pra quem tá vendo agora. Porque é o seguinte, hoje ainda, dia 27, quinta-feira, duas horas vai ter o anúncio, vai ter na verdade o trailer de lançamento da Season 2. E eu vou abrir live uma hora agora da tarde pra acompanhar com vocês, pra gente conversar, etc. Então, pra não ficar tão pertinho do horário, eu vou lançar esse vídeo agora às 10 e uma hora já tem live. Então, cola comigo na live, é aqui no YouTube mesmo, lá pela uma hora eu tô abrindo e duas horas a gente vai assistir juntos o trailer de lançamento da Season 2, que eu tô muito hypado, tá? Já não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, passa na descrição, segue todas as minhas redes sociais pra saber que tudo tá rolando no canal. E vamos lá galera, temos muita coisa hoje aqui. Deixa eu contar aqui pra vocês, como eu sempre faço, 12 clips. Lembrando, aquele lado lá tem um cardzinho com todos os reacts, caso você queira ver, curte a série, não viu todos, vai lá e clica no cardzinho que vai ter todos os reacts lá. Vamos começar então com o Shroud. O que que foi? Ah, até peraí. Ele tá... Ah, caraca, agora que eu vi. Ele tá de colete dourado e ele finalizou o cara, provavelmente pra ativar a passiva, né? E não ativou, velho. Ah, mano, olha que idiota essa mecânica, cara. O cara quitou do game antes dele terminar a finalização, por isso que não recuperou. Pra quem não sabe, todo item dourado tem uma passiva. A passiva do colete dourado é recuperar todo o Shroud quando você finaliza o game com essa animação. E ele finalizou, só que o cara quitou no meio e... É por isso, cara, que é horrível. Esse colete dourado tem a passiva horrível. É por isso que quando eu vejo um roxo, por exemplo, ao invés de dar refil e usar a bateria, eu pego o roxo pra ficar tudo... Porque, mano, ninguém usa isso aqui, cara. É muito inútil. E a Iris Paul, eu acho, tem que mudar isso. Porque ela tem os números que ninguém usa isso, tá ligado? Então, enfim. Tomara que ela mude isso aí, né? Complicado. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Vai dar certo. Isso é muito bom, velho. É muito bom. A Iris Paul... Cara, eu sabia o que ia acontecer, gente. Porque, mano, foi nas primeiras semanas de React. A gente deve estar quase chegando no React número 20, sabe? Eu acho que no começo do jogo, nos três primeiros, no segundo, no terceiro, não sei, teve um clipe assim que foi lindo. Eu acho que foi, na verdade, os três caras que pegaram o portal, os três caíram. E por isso que eu falei pra vocês que eu já sabia o que ia acontecer. Porque, cara, isso é muito engraçado. E é uma jogada muito boa mesmo. Porque você viu uma Raid abrir o portal e sai fora, você espera pro portal, vai com uma Tayara, porque ela tá low. E os caras foram pro... Não, eu vou ver de novo, gente. Dá licença. Eu vou ter que ver de novo. Ó. A reação dele foi genial. Aí que é da hora, porque vocês reagem a eu reagindo, a reação dele na Play. É um exception muito grande. É muito bom, muito bom. É muito boa essa Play. Gente, agora, se vocês sabem, se tiver na base lá, em qualquer lugar, na verdade, ele tem que morrer, se tiver de Raid, você pode fazer esse tipo de coisa. É muito... A chance de dar certo é muito alta. Ei, esse cara caiu, eu acho. Nossa, o cara não acerta um tiro, velho. É um tiro e ele morre. O que aconteceu? Eu não... Eu não... Eu não... Mano, eu acho que é um Moxie. Moxie joga esse jogo, faz muito tempo. Ele sabia que tinha uma coisa ali. Mas eu acho... Ah, eu acho que eu entendi. Ele foi dar o Hulk, né, velho? Ele foi mandar a cordinha da... No caso, a cordinha do caso aqui é da decepção, né? Ó. Por que a cordinha soltou, cara? Por que o Hulk soltou, velho? Meu Deus, velho. Que tristeza, cara. Esse lugar do mapa é muito beitável, né? Se você não conhece ele, você cai ali mesmo, velho. Gente, eu vou repetir aqui, porque... Eu acho que por internet pode não ter entendido. Eu também não entendi até o que aconteceu no final. Lembra que apareceu aqui um... No React que a Lifeline usou uma seringa e curou a vida inteira? Ele usou uma Shield Cell e curou os dois Shields. Olha só. Ó, 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 ó. Que? Deve ter alguma coisinha pra você triggerar esse bug, cara. Porque, pelo menos, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi acontecendo. Tipo, é difícil acontecer. Entendi. Não entendi. Beleza. Ah, a zona tá vindo. A zona... Ó, pera aí. Só pra ficar mais emocionante pra vocês, né? Entendi aqui, ó. O cara deu a call. A zona tá vindo. E eles tão jogando no modo Elite, ó. Isso aqui é o modo Elite. Dá pra ver que tem o foguinho aqui. E a zona no modo Elite, meu amigo, você já tá ligado como que bate, né? Três, quatro, cinco tiqueszinho, você tá no chão. Agora vai começar a correria do Shroud pra tentar não morrer. E aí, vamos lá. Ele tá de Rock TN, que dá dá, ó, né? O cara tá de robô. Só o Bangalore que vai sofrer, né? O Bangalore pra pegar o Zip. E tá meio longinho. Tipo, não é... Tipo, não era pra ele ter parado, tá ligado? Mas ele finalizou basicamente com o cara, porque por mais que ele não finalize, não dá pros caras restarem no gás, porque o gás bate muito. Não vai dar. O gás vai bater uma vez e vai morrer, né? Se bem que é o primeiro gás, né? Vai morrer? Nossa, mano! Ah, não! Eu queria ver o resto! Não, mundo! Cara, olha... Isso aqui foi muito da hora, porque, tipo, foi um segundo, foi tique, tique. Na hora que... No mesmo milésimo que ia dar o outro, ele saiu. Quer ver? Seca só. Ó. Um, dois, três... E agora quatro. E ele saiu na hora, tá ligado? Caraca, velho. Ainda bem que o primeiro gás... Pra quem não sabe, o primeiro gás foi alterado pra 15%. Ou seja, tava o dobro disso aqui. Aí eles viram que foi muito, né? Aí voltaram pra 7%. Agora eu tiro 7% da vida total, tá? Então, assim, se fosse realmente o gás antigo, o primeiro gás antigo, o cara tinha morrido já faz tempo, o Shod. Mas eles voltaram. Agora, se não me engano, tá... 7% no primeiro gás, 15%, depois 20% e 25% pro resto. Isso no modo Elite, né? Meu Deus, velho. Como os caras não acertaram, velho? Dois contra um. É o último squad. Ele tá... Ele tá healando. O cara falou que tá healando. Tem outro? Ah, o outro não morreu? Mano, que tensão, velho. Ele não tem shield. Ele deu a call. Nossa, é horrível isso, cara. Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês o que eu acho sermamente horrível. Nossa, playzaça do Richard, velho. Mano, o que eu falei pra vocês que eu acho horrível aqui? Olha só. Ele vai tentar abrir o loot, gente. Ó, ele vai tentar abrir o loot. Ele vai tentar umas três vezes, porque tem uma mira no chão que ele fica pegando a mira. Ó, ó. Primeiro pegou o banner. Agora, ó, ele vai... Abri, trocou. Trocou de novo, tá vendo? Isso é ridículo, cara. Às vezes você quer abrir um bagulho, mano. E você não abre, você troca o que tá no chão. Às vezes você quer abrir uma porta e tem alguém caído, você finaliza sem querer. Tipo, tinha que dar pra... trocar os botões, velho. Saca? Pra você abrir loot, pra você finalizar o game. Quantas vezes você mesmo que já tá jogando esse game não finalizou alguma pessoa sem querer, mas você queria abrir uma porta, queria abrir um loot, qualquer coisa, e acabou morrendo por causa daquela animação de cinco, seis segundos de finalização. Então, acho que tem alguns tweakzinhos que a Rispaw poderia fazer, né? Nossa, mano. Nenhum acê eu acreditou, tá ligado? Caraca, que flicaço, mano. Vamos ver em câmera lenta isso aqui, gente. Olha isso. Vamos ver em câmera lenta, vai. É legal ver esses flics em câmera lenta que a gente vê, tipo... Na verdade, nem pega às vezes, mano. Sei lá, às vezes a mira passa, ele atira antes. É mó. Deixa eu desabilitar o som pra não ficar... Ó, ó como vai, ó. Ó, ó. Olha isso, mano. Que flick, cara. Que flick. Flick, pra quem não sabe, né? Eu tenho que dar uma explicação aqui. É quando você joga um modo assim, pá, pra você atirar, tá ligado? Tem o tracking, que é quando você segue o cara, o movimento do cara, que é mais usado como, tipo, R-31 na R-99. E o flick, que é quando você mexe a mira a cada tiro, que é utilizado na Wingman. Então, tem esses dois tipos. Caso vocês ouçam essas palavras, vocês já sabem o que que é. Vamos pro Shroud, mais uma vez. Nossa, velho. Isso é um tracking, viu? Viu? Tracking. O cara vai traqueando. Ó. Isso é um tracking já de outro mundo. De outro mundo, cara. Olha isso, velho. Se bem que é um movimento constante, dá pra você, tipo, saber o que que o cara vai fazer, né? Porque ele tá sempre seguindo o movimento na mesma velocidade, etc. Mas foi um tracking absurdo isso aqui, velho. Um tracking absurdo. O que é isso? Ele pegou uma coisa? O que é isso? Gente, eu não tô vendo nada de especial desse clipe, velho. O que é isso? Agora eu vi! Peraí! Ele... Ele matou um robô... Mano, tem um cadáver do robô no chão, gente. Isso é muito amedrontador. Olha o cadáver do robô! O que é isso? O robô tá... Tá morto deslizando no chão, cara. Que... Olha isso, cara! Caraca, isso é muito creepy. Eu vou sair daqui. Eu quero dormir à noite, irmão. Você tá louco. Foi isso, cara. As cordas. Nossa! Três! Isso que ele fez é muito importante, gente. Vou salientar depois, tá? Muita gente erra nisso. Não acredito que os três vão conseguir matar um cara, velho. Não é um cara também. Olha o... Mano, caraca, que jogada absurda. Mas muita gente aqui, gente, que eu ia falar pra vocês, ó. Você bateu na Bangalore muito. Ela tá com pouca vida. Muita gente vendo três pessoas mirariam em algum outro. Sendo que você esquece os outros e mira na pessoa que você já tava dando dano pra você finalizar ela primeiro. Entendeu? Então sempre vai atrás da pessoa que você tá dando dano. Esquece as outras. Depois de finalizar ela, que ela tá com menos vida, vai pros outros. Muitas pessoas, às vezes, podem bater no Actane, podem bater no Robôzinho e acabaria não matando ninguém. Entendeu? Então, continua no foco daquela pessoa. Foca o dano, velho. Nossa, é um robô mortal, né, velho? Ai! Vai morrer, vai morrer pro gás. Oh, meu Deus, eu não sou de propósito. Nossa, que fliquezaço no final, cara. Mano, foi três headshots seguido, cara. Ah, o gás já tava aqui. Olha isso. Oh, meu Deus, eu não sou de propósito. Nossa, mano, playzaço, velho. Mas eu acho assim, o Diz, ele deu uma desanimada, assim, com todas as coisas que estavam acontecendo. Tá? Não só pelo Apex, porque o Apex tá ruim, né? Por causa disso, é por coisas pessoais do chat dele, que só ficava reclamando. E é muito chato quando você streama e tem um chat que só reclama, que só é negativo. Isso aí é chato, porque o chat eu acho que é 50% da live. Ele tava muito desanimado, então ele ficou sem jogar um tempo. E eu considerava o Diz o melhor player de Apex, tá? Pra quem não sabe, muita gente me pergunta. Mas agora eu acho que o Aseu é melhor, velho. O Will e o Diego Sauron, mas eu acho que o Aseu é melhor que o Diego Sauron ainda. O Diego Sauron é bom, é o Diego Sauron que fala. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí embaixo quem você acha que é a melhor e coloca o motivo, né? É legal saber. Nossa, três também, ó. Nossa! A reação das pessoas são muito foda. Mano, mas tipo, aquele que ele saiu correndo pra frente, deslizou e deu um... Mano, foi na boca do estômago, irmão. Bagulho. Ó como ele vai, ó. Matou, deslizou. Nossa, isso aí foi lindo, velho. Peacekeeper é muito forte, mas ela tem aquele delayzinho quando você tá correndo. Você clica pra atirar, ela não atira na hora. Ela tem um delayzinho tipo de 0.3 segundos, que é chato isso pra mirar. Mas quando você masteriza isso e pega, o Peacekeeper é muito boa. Tira do fato de, às vezes, ela dá 100 de dano de longe e de perto dá 12, tá ligado? Isso aí é meio inconsistente. Mas, enfim, é uma ótima arma que você domina. Gente, finalizamos, gente. Não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para eu manter essa série. Isso mostra que vocês estão curtindo a série. E também, comenta o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos, vão trazer mais gente para o canal, tá? E fiquem atentos. Uma hora, se você está assistindo esse vídeo aqui, antes da uma hora. Nessa próxima uma hora eu vou abrir uma live, uma hora da tarde, para assistir. Não se esqueça o lançamento. O lançamento do trailer da SISO 2. Fiquemos sabendo de muitas coisas. Enfim, esse pau eu vou deixar a live aqui gravada para vocês também. Não vou tirar isso não, tá? Porque quem não poder ver agora, pode ver depois. É isso então, galera. Muito obrigado. Voltaremos aqui novamente a quinta-feira que vem com mais um Apex React. Valeu e falou.